Seu objetivo é identificar outros jogadores, reconhecê-los como alvos e assassiná-los, antes que detectem e assassinem você. Seu alvo expôs você. Contrato perdido. Segredor exposto. Seu alvo expôs você. Seu alvo expôs você. Assassinato contestado. Seu alvo expôs você. Seu alvo expôs você. Seu alvo expôs você. Assassinato contestado. Você assumiu a liderança? Seu alvo expôs você. Seu alvo expôs você. Perseguidor expôs você. Morte honrosa. Massacre. Seu alvo expôs você. Perseguidor expôs você. Perseguidor expôs você. Seu alvo expôs você. Seu alvo expôs você. Civil assassinado. Massacre. Seu alvo expôs você. Você assumiu a liderança. Perseguidor expôs você. Morro impôs você. Olha isso. Não, 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 não. 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 Você foi atordoado. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não.